Fala galera, estamos aqui, acabou, não tem mais conta F2Play, eu botei 130 conto, comprei aqui tiro de carro né, como vocês sabem, novo evento tá aí, então nossos carros agora tem 6%, 6.7% de chance de vir SSS, comprei aqui esses dois packs ó, vou mostrar os packs que eu comprei, eu comprei aqui ó, no benefício, eu comprei esse aqui, acabei de comprar, e eu também comprei o passe dos carros, uma vez. Só isso por enquanto, pretendo comprar a bola roxa também, foda-se, mas por enquanto só foi esse aqui, e agora a gente vai ver o que acontece, eu quero fechar meu Bison SSS, eu não sei se vale deixar ele 5 estrelas, eu acho que eu tenho que correr pra Akuma depois né, já dá pra deixar o Akuma na divinação né, ele vai dar né, eu não sei se já dá, mas vai dar, então vamos lá né, vou começar aqui, vou atrás do Bison, eu quero 2 Bison só, aí eu tô fechado né. O primeiro foi F, o primeiro foi, mas então mano, pô eu não tô abalado não cara, que tem os carros também tá, então teremos os tiros dos carros tá ligado, teremos os tiros dos carros, aí eu tô falando, acabou Kai, acabou o F2Play, acabou, acabou pô, toma aí, acabou pô, acabou mesmo, acabou o negócio lá do pódio, eu peguei top 1 no pódio cara, eu peguei top 1 no pódio, todas as vezes, eu já provei pra todos os seres que se você botar 4,90, você joga direitinho, você domina, agora teve gente que provou que botando 0 reais domina, agora só tem uma coisa, só tem uma coisa, eu tenho que ir atrás do Bison, já foi 10 mil gemas, agora 15 mil, 15 mil, vamos ver o que vem, Ai meu Deus, ai 15 mil e não veio nada, calma, eu tô tranquilo, cara, eu tô tranquilo, ô toma, toma, quer me dar 30 mil gemas? Pera aí, calma, você quer me dar 30 mil gemas? Quer me dar 30 mil gemas? Eu nunca peguei 30 mil gemas, na minha vida, eu nunca, na minha vida inteira, 30 mil gemas, nunca peguei, pode me dar agora, seria bom. Pro vídeo, tá ligado, game? Eu fui o único que te defendeu, ae, Bison, eu Bison, será que é 30 mil gemas? Eu vou um por um, por um pra dar entretenimento, cara, Bison, beleza, eu queria 30 mil gemas, mas mano, me dá outro agora, seguido, dois Bison pra mostrar que isso aqui não tem nada de script, pra mostrar que não é script, manda os dois Bison agora, mas, não é script, não é script, não é script, aham, cara, ae, porque ainda veio aqui, pra quem não sabe, é o Guilherme, É o Guilherme 100%, cara, ali é o Guilherme, por favor, é o Guilherme, MC Guilherme, vamos lá, toma, acabei, meu irmão, vou terminar 130 mil gemas? Caralho, mano, agora, eita, que o Bison vai endoidar agora, rapaziada, que agora o Bison, ó, poupou, caralho, meu Bison, agora, ah, 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 ah uma estrela dele. Ah, Guilher. Pô, Guilher. Ah, esse cara não. Tu tinha Kami, Chun-Li, Beast Zangipi. Tu me deu T-Hawks. Brincadeira, cara. Aí depois tu fala que eu sou sortudo. Quer saber, Bison? Depois fala. Tu é sortudo, quer. Eu sou sortudo porra nenhuma. Beleza. Dito isso, eu vou nem abrir aqui pra não dar azar. Eu vou abrir aqui, tá ligado? Garagem. Calma, calma, calma. Eu já tenho uma do Bison, né? Calma, lista de desejos. Olha, eu sou louco em tirar desse cara. Não, não. Calma. Eu tiro de combate de lei e eu boto do Akuma. Toma. Toma. Esse porra me dá dois. Duvido, me dá dois. Dois na moral. Eu duvido. Me deu um. Calma, calma. É, bufaram mesmo. Tá bufado. Ui, ui, Beast Zangipi. Pelou, Beast Zangipi. Vambora, vambora. Toma mais um. Dá mais um. Ai. Ai. Tá bufado. Melhorou. Agora o drop rate. Já. Aqui, ó. O cara da live perguntou, né? O drop rate agora tá bufado. Tá. Tá. 6.7%. Ah, não tenho. Não tenho. Tá dizendo que eu não tenho condição. Loja. Toma. Agora não tem. Pode me dar meu último tiro. Pera aí. Se tu me dá mais uma dubizão, a merda vai acontecer. Se tu me der mais uma dubizão... Toma. Ai, me deu. Me deu. Tá bom. Beleza. Tá tranquilo, cara. Cara. Tá de boa. Recicla os carruá, Kai. Eu tô tranquilo. Eu tô tranquilo. Eu tô tranquilo. Todo carruá agora. Ué. Não veio nenhum carruá. Ah, os carruás já servem... Já dão insta reciclagem. Tá tranquilo. Mano. Eu estou. Trunks. Tá ligado? Ele é Trunks. Eu tô tranquilo aqui. Tá ligado? Toma. Ih. Aqui me derrubou. Eu tô tranquilo. Tem... Ó. Eu preciso de um carro do Beast. E um carro do Bison. O que é que eu vou fazer? Sendo eu inteligente. Coisas básicas. Eu vou aqui, ó. Em bolsa. Tá ligado? E vou... Ó. Genialmente. Eu vou chegar aqui. Ou seja, eu não vou entender nada. Agora. Ó. Ó. Tá vendo isso aqui tudo? Tá vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui. Tudo isso aqui que você tá vendo? Tudo isso aqui. Rodas. Eu vou chegar aqui. Benefício. Vou comprar minhas bolas roxas. Tá ligado? Ah. Porra. Nem fala comigo. Nem fala comigo. Eu não sou mais... Não sou mais free to play. Eu tô aqui pra maldade. Eu quero meus carrinhos. Vai vir um 54 aí. Mas é pelo entretenimento. Eu também não queria, não. Não. Ah, que droga. Não. Beleza. Cara. Nem fala comigo. Tá ligado? Não fala comigo. Beleza? Fale pra galera ouvir aqui. Você vai falar comigo? Não. Não vai falar comigo. Nem fala. Que eu... Gente, esse jogo free to play! E eu tô fazendo aqui alguma coisa. É isso. Só mais um. Não, não fala não. Não fala. Mano. Você vai falar comigo? Calma aí. Não precisa fazer essa cara. Não precisa fazer essa cara. Agora eu só vou finalizar. Voltei, rapaziada. Aconteceu alguma coisa aqui. Aconteceu. E... Do nada. Do nada. Vou nem abrir pelo... Vou abrir por aqui pra dar sorte. E... E... Mano. 19 mil. Toma! Me dá o bizon. Me dá o bizon. É o do bizon 100%. Tá bom. Fecha o blanco. Toma. Calma. Eu tô muito rápido. Calma, 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 calma. Calma. Vamos lá. Bora. Toma. Tá valendo comprar nesse jogo aí agora. Começar? Cara, sempre vale. Sempre vale. Tá porque vale, ó. Toma, SSS. Calma lá. Tá meio burro. Já tá maldade. Já não tá legal. Vamos. Não aumentaram os rates? Calma. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... 7% de chance. 6 pontos... Tipo, deles. Eu tô de boa. Eu tô... Cara, eu tô tranks. Eu tô... Pior que eu tô tranks. Cara, eu não vou mentir pra vocês. Eu tô tranks, tá ligado? Por quê? Guilher. Guilher, meu irmão. Olha a minha conta agora. A minha conta não é mais a mesma. Não adianta falar comigo. Não adianta conversar comigo. Não adianta trocar ideia comigo mais. Eu tô bruto. Eu estou bruto, porra. Eu tô bruto. Ah, tu cachorro muito pouco, Kai. Tu nunca... Tu nunca vai ser baleia. Não precisa. É talento, cara. Toma, toma. Olha isso. Agora o Guilher tem uma estrelinha do Cria. É o Mundial de Palmeiras. Cara, fala dele não. Mano, tu não fala comigo. Olha. Toma. Aqui vai vir um Bison, um Guilher e um Akuma. Nem pode. Nem pode vir, mas vai vir. Viu? Aí tu fala. Caralho, que loucura. Que loucura, Kai. Parabéns. Porra. Mano. Tu não sabe. Tu não sabe. Olha as minhas bolas roxas. Olha o que eu vou fazer. Olha o que eu... Tá vendo essas bolas roxas? Tá vendo essas bolas... Tá vendo isso aqui? Você tá vendo isso aqui? Você tá vendo isso aqui? Seguia. Pou. Tá vendo isso aqui? Pou. Tá vendo isso aqui? Essas bolas roxas. Eu tenho que ter... Eu vou te explicar. Guilherme. Toma. Ninguém vai entender nada. Pronto. Uma bola roxa upada. Agora eu vou... Upar outra bola roxa. Outra bola roxa. Outra. Essa aqui. Fica tranquilo. Cara. Fica tranquilo. Bison. Vou no Bison. Vou no Bison. Bison. Bola roxa. Vou upar. Ué. Quem é? Aqui. Bicho da Gif. Bola roxa. Ó. 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 Posso. Vou dar ali. Vou dar ali. 50k. Toma. Uh. Toma. Ah, meu. Meu. O cara fala. Caralho. Não para. Para. Não para. Não. Não. Não vou parar não. Não vou parar. Não vou parar. Será que dá? Será que dá? Tudo isso aqui é muita bola roxa. Não vai dar não. Não vai dar. Cara, que sorte, hein. Que sorte desse servidor que não deu. Eu ia além. Eu ia além. Então tá aí, rapaziada. Minha nova conta. Opa. Olha. Dito isso. Dito isso. MC Guilherme neles. Toma. Garagem. Falta só. Cara, quer saber? Eu acho que eu vou equipar aqui. Vamos lá. Eu vou além, rapaziada. Eu não tô pra brincadeira. Muita gente pensou que eu tava pra brincadeira. Eu não tô, cara. Eu não tô pra brincadeira. Não tô. Eu não estou pra brincadeira. Toma. Eita, é o carrinho que eu queria, ó. Será que é o carrinho que eu queria? Ó. Se eu for lá nele, no Beast. Vou aqui em garagem. Toma. Mudou tudo. Acho que não mudou nada, né? Tá aí. Então é isso, rapaziada. A conta agora mudou. Tamo bruto. Tamo ossudo. Deixa eu ver o poder. Não chegou a 10 milhões ainda. Mas tamo ossudo, cara. O Bison, quer isso? Valeu. Essa foi a grande mudança. É, vou juntar agora, né? Vou juntar. Não precisa sumar nada de vinação agora. Vamos embora, né? É isso. Tchau. 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 Tchau.